Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, e Mateus capítulo 11 verso 28 a 30, é um texto que todos conhecem, Mateus capítulo 11 verso 28 a 30, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, esse convite de Jesus é dirigido por uma grande multidão, eu acredito que Jesus estava em um lugar muito alto, e Ele vê aquela multidão, pessoas de todo nível social, pobre, rico, pessoas doentes, pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas abatidas, pecadores, religiosos, todo tipo de pessoa, havia naquele grupo, e Jesus se dirige a essas pessoas, e diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e oprimidos, irmãos, porque eu tenho o alívio, eu tenho a libertação para você, eu tenho a restauração para você, eu tenho a direção para a sua vida, eu tenho uma vida para você, uma vida de propósito, e Jesus traz essa palavra, irmãos, o povo estava cansado, de juízo, de palavras de morte, de palavras dos religiosos, vocês tem que seguir a lei, vocês tem que seguir as regras, as seiscentas e poucas regras, então aquele povo estava sofrido, sentia-se culpado, e não conseguia cumprir a lei, os religiosos não cumpriam, e colocavam um jugo pesado para o povo, e aquele povo se sentia culpado, se sentia pecador, e se sentia terrivelmente abalados a sua fé, e Jesus traz uma palavra maravilhosa, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, vem a mim o pecador, vem a minha prostituta, vem a mim o bandido, o assassino, vem até mim o político corrupto, vem até mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, cansados do pecado, que acham que não tem solução, vem até mim, porque eu tenho uma nova vida, eu tenho perdão, então essa palavra se aplica para nós nesta noite, vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, o Senhor hoje se dirige a você, eu não sei o momento ao qual você está vivendo, talvez um momento de abalo econômico, talvez você está vivendo um momento de conflito familiar, teu casamento está um caos, talvez você está vivendo um problema com teus filhos, filhos nas drogas, filhos rebeldes, filhos com más companhias, talvez você está com teus negócios enrolados, causas na justiça, amarrado que não sai, talvez você está vivendo um momento de estresse, momento de ansiedade, momento de conflito, momento de vontade de desistir da vida, porque você não vê uma direção, não vê a luz no fim do túnel, eu não sei o momento ao qual você está vivendo, mas hoje o Senhor fala para mim e para você, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio, e essa palavra, nós podemos aplicar todo dia na nossa vida, porque esse convite, é um convite, ande na dependência de Deus, viva na presença de Deus, e quando você tiver algum fardo, alguma preocupação, alguma carga, porque o mundo impõe peso, é muita cobrança, você tem que corresponder aos alvos, você tem que ter uma boa performance, senão você vai perder o emprego, então é só cobrança, é só peso, todo lado a gente está sendo pressionado, é o momento que a gente espana, a gente entra num conflito, a gente fica ansioso, angustiado, porque a gente não consegue dar a volta por cima, porque é muita pressão, por isso nós temos que andar na dependência de Deus, todo dia, orai sem cessar, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, clama a mim e eu responderei, então o Senhor Jesus veio a este mundo, pagou um preço impagável, para que você tenha, o direito de entrar na presença do Pai, pelo poder do sangue do Cordeiro, você tem acesso ao Pai, e você pode ter audiência com o Presidente do Universo, a toda hora, a todo momento, você pode adentrar na presença do Pai, e dizer, Pai, estou entregando uma carga pesada, estou entregando a minha ansiedade, a minha angústia, e você vai sair da presença do Senhor, leve, com a paz do Senhor, irmãos, eu tenho um filho, tem 14 anos, mas quando ele tem algum problema, ele se dirige a mim, ou a minha esposa, geralmente é, mas é para a mãe, porque a mãe é coração mole, o pai é um coração mais duro, mas sempre, ele vai ter, a benevolência, da minha parte, da minha esposa, aquilo que eu posso fazer, aquilo que está no meu alcance, eu vou fazer, porque ele é meu filho, Deus, a Bíblia fala assim, Deus não poupou seu próprio filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você precisa? Deus te ama com amor incompreensível, indelével, indescritível, é o amor de Deus por você, que Ele olhou para a terra, não havia um justo sequer, e Deus mandou seu único filho, para que, através do seu sangue, fosse redimido, e a Bíblia fala, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha o verso 17, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, por Ele, e a salvação é de graça, você não precisa se ajoelhar no milho, não precisa pagar penitência, com esforço humano, ninguém agrada a Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, Deus te amou de tal maneira, nosso português não consegue expressar o que significa, Deus te amou de uma forma extraordinária, é muito grande o amor de Deus por você, se você entender isso, você não vai ficar mendigando o amor, você vai dizer Senhor, eu te louvo, porque teu amor me basta, porque a gente fica aí mendigando o amor pelas pessoas, e quer sentir aceito pelas pessoas, Jesus te escolheu antes da fundação do mundo, Jesus te escolheu antes da fundação do mundo, você foi escolhido, que coisa difícil de entender, Deus te amou de tal maneira, que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que coisa linda amados, isso é motivo de a gente se alegrar todo dia, Deus me ama, ponto final, se Deus me ama, ponto final, então não vou ficar aí querendo baratear a tão grande salvação, eu vou me apropriar pela fé, e a minha oração, quando me aproprio, a minha oração vai ter significado, porque muitas vezes a gente está orando, e fala, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que eu mereço? Ah, eu sou um pecador, e Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e Jesus chamou, e Jesus fez discípulos, homens iletrados, homens broncos, homens pescadores, simples, fez dele apóstolos, homens poderosos, Jesus ele transforma, todos que chegam até ele, e abre o coração, Deus faz um reboliço, então, eu vejo aqui, tantas lições importantes, que eu quero compartilhar com vocês, o pecado cansa, o pecado é um fardo pesado, as pessoas, quantas pessoas estão escravizadas pela prostituição, pornografia, hoje a pornografia, amados, é brincadeira, você entra no UOL, ou no terra, entra, é só apelação, já chamando a pessoa para olhar sites, então nós vemos hoje, uma pressão tão grande, drogas, hoje as pessoas estão procurando, um paliativo para que a sua alma, venha a ser preenchida, o vazio da alma, por isso amados, Jesus diz, vinde até mim, venha até mim, porque eu tenho a paz, eu tenho o amor que vai preencher esse vazio na tua alma, o mundo oferece o quê? Drogas, bebida, sexo, ilícito, oferece pornografia, oferece jogos, entretenimento, tantas coisas para preencher uma falsa aparência, tudo é paliativo, não vai preencher o vazio da tua alma, então amado, não é religião, a religião não preenche o vazio da tua alma, quem preenche é Jesus, e a Bíblia fala, provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas ao cabo, dá em caminhos de morte, há caminhos, e parece ser bom para nós, mas são os caminhos da morte, o diabo oferece, tentações, oferece oportunidades, que você vai entrar num beco sem saída, você vai cair numa armadilha, mas Jesus Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não for por Jesus, Jesus é o verdadeiro caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, que Ele te leva ao pai, e te leva para a vida eterna, é Jesus, você pode aplaudir o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus Ele é a solução para você, Jesus tem o livramento para você, Jesus tem a cura para a tua depressão, Jesus tem a cura para a tua enfermidade, Jesus Ele pode restaurar a tua alma, Jesus pode restaurar o teu casamento, só Jesus, Ele é o mesmo que operou no passado e opera hoje, se tu creres, verás a glória de Deus, e hoje o Senhor se dirige a nós, vinde a mim, você que está cansado, está arrebentado, está pensando em chutar tudo para o alto, vem até Jesus, porque Ele não vai te decepcionar, a religião nos decepciona, os amigos nos decepcionam, porque eles não podem fazer nada, há momentos que você se depara diante de situações, é só Deus, e Deus Ele está com suas mãos estendidas, pronto para te abençoar, ouvidos atentos ao teu clamor, há caminhos que parecem ser bom ao homem, mas são caminhos da morte, Jesus é o caminho, que você siga ao Senhor Jesus, e creia que Ele tem o livramento, tem a paz, tem o refrigério, tem uma vida com propósito para você, a Bíblia cita, um leproso, ele sai do leprosário, porque ele ouviu falar dos feitos de Jesus, e ele sai do leprosário, com um objetivo, eu vou chegar até Jesus, eu vou clamar por um milagre, porque eu não vou morrer, leproso, e amados, um leproso, ele não podia se aproximar mais do que 30 metros das pessoas, ele tinha que usar uma cineta, tinha que gritar, o leproso está passando, porque a lepra era tão transmissível, era tão contagiosa, terrível, hoje se alguém estiver no meio e gritar, gente eu estou com Covid-19, imagina um ônibus lotado, um metrô lotado, estou com Covid-19, aí o motorista para e tem gente pulando janela, tem gente voando para tudo que é lado, imagina gente, uma pessoa leprosa, era terrível, porque a lepra, a pessoa vai sendo gradativamente, ela vai apodrecendo, vai perdendo parte do corpo, terrível, mas aquela pessoa, a fé nos leva, a enfrentar os obstáculos, ele saiu do leprosário, e chegou próximo de Jesus, ele não olhou para as dificuldades, a multidão, palavras de morte, talvez os amigos no leprosário falam, escuta, você é louco, eles vão apedrejar você, e esse mestre, esse Jesus, esse Messias, não está nem aí para você, porque você é uma ameaça à sociedade, e lepra naquele tempo, significava uma pessoa que estava em juízo de Deus, era castigo de Deus, então segundo a tradição religiosa, eles estavam debaixo do juízo, do castigo de Deus, então eram os pecadores, que estavam sofrendo as suas penalidades, mas aquele homem não estava nem aí, eu não vou dar ouvidos a vocês, mas eu quero o meu milagre, eu não vou morrer moribundo dessa forma, e quando chegou próximo de Jesus, ele se dobra, e adora Jesus, adora Jesus, e diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar, ó amados, Jesus olha para aquele homem, distante, vê aquele homem cheio de trapo, e se aproxima Jesus, toca naquele homem, Jesus abraça aquele homem, e a multidão, olhando de longe, falando de Jesus, vai ser contaminado, vai pegar uma lepra, que loucura, mas Jesus estava tão cheio do amor de Deus, tão cheio de compaixão, que a lepra, a morte bateu em retirada, porque Jesus exalava amor, estava cheio da unção, e amados, a morte não pode contra esses ungidos de Deus, e quando Jesus tocou, Jesus também sarou a alma dele, porque a alma dele estava leprosa, rejeição, medo, insegurança, humilhações, a alma dele estava também leprosa, e quando Jesus toca, Jesus manifesta o verdadeiro amor, a maior forma de expressar o amor, uma das figuras mais importantes, que eu vejo aqui, essa manifestação do amor de Deus, que abraça, toca, e olha para aquele homem, moribundo, Jesus olha, o filho do Deus vivo, olhou para ele e diz, eu quero que você seja curado sim, e Jesus libera a palavra, ser limpo, ser limpo, e aquela lepra, irmãos, imagina se o cara já tinha perdido, o olho, ou tinha perdido alguma parte do corpo, na hora foi recriado, você já parou para imaginar, a cena, eu fico imaginando, de repente, o Senhor recria o novo olho, que ele perdeu, o nariz, o Senhor recria, e o Senhor faz, tudo perfeito, porque aquele homem chegou até Jesus, com fé, e suplicou, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio, eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho uma vida nova, eu tenho uma vida com propósito, e aquele homem, não somente saiu com a cura, mas saiu, com a benção completa, Espírito, alma e corpo, restaurado, não adianta você receber uma cura aqui, mas a tua alma está em frangalho, Jesus, quer restaurar a tua alma, para que a tua alma, experimente a paz de Jesus, o Jeová Shalom, Senhor é a tua paz, estendeu a mão, tocou dizendo, quero, fica limpo, imediatamente ficou limpo, da lepra, hoje o Senhor está liberando, essa palavra de vitória, o que queres que te faça? Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, ser limpo, ser curado, ser restaurado, seja tocado, pelo amor de Deus, porque a palavra de Jesus, quando foi liberado, não tem lepra, não tem morte, não tem nada, que possa impedir, a mão poderosa, a voz do Senhor, que ecoa, não tem, amado caos, que Deus não bota em ordem, então creia, você está diante, do Rei Jesus, o Rei Jesus, que ressuscitou, irmãos, tive a oportunidade, de ir treze vezes, para Israel, e as treze vezes, entrei lá, no túmulo, onde Jesus ficou, e tem uma plaquinha lá, Ele esteve aqui, mas Ele ressuscitou, e pude ver, onde colocaram Jesus, irmãos, é emocionante, a gente parar para pensar, Ele não está no túmulo, não está na cruz, mas Ele está no meio, do seu povo, Ele está vivo, Ele reina, Ele está vivo, glória a Deus, todo aquele que invocar, o nome de Jesus, será salvo, a segunda verdade, eu vejo aqui, sejam meus discípulos, olha o convite, tome sobre vocês, o meu jugo, deixe que eu ensino, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso, para vossas almas, versículo 29, tome o meu jugo, que é leve e é suave, pois eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso, para vossas almas, irmãos, devemos, aprender aqui com Jesus, não discriminar as pessoas, porque a gente taxa, esse, esse aí não tem cura, esse aí é uma ovelha negra, esse aí, não tem jeito, não tem solução, caso perdido, esse vai direto para o inferno, e a Bíblia fala em João 15 e 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, irmão Jesus, Ele transformou homens, como Zaqueu, Zaqueu, cobrador de impostos, execrado pelos judeus, odiado pelos judeus, porque trabalhava para os romanos, os romanos, exerciam o domínio sobre Israel, e pesadas taxas, impostos, e um judeu trabalhar, era inimigo, do povo de Israel, e ele lá em cima da árvore, escondido, mas ele queria apenas, ver Jesus, e Jesus para debaixo da árvore, e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, passar o dia na tua casa, e a multidão começou a murmurar, a dizer, se esse é profeta, como é que ele vai na casa, de um, de um cobrador de impostos, de um ladrão, de um corrupto, ah, ele está interessado, no dinheiro deste homem, porque ele é um homem rico, quanto julgamento, mas Jesus não estava preocupado, com a reputação dele, Jesus estava preocupado, com uma vida, Jesus está preocupado, com você, você é importante, para Deus, foi pago um preço, de sangue, ele deixa as noventa e nove, ovelhinhas, ele vai, buscar aquela que está, no fundo do poço, e Jesus vai resgatar, porque amado, Jesus não está preocupado, com multidão, está preocupado com você, com o teu sonho, com os teus desejos, Ele está vendo a tua dor, a tua angústia, Deus, é um Deus, criador, um Deus, transcendente, um Deus que criou o universo, um Deus que chama, as estrelas, chama pelo nome, de cada estrela, irmãos, esse Deus, que conhece, os, praticamente, oito bilhões, de pessoas, que existem na terra, mas Deus conhece, teus pensamentos, antes de chegar na tua mente, a palavra, antes de sair da sua boca, Deus já sabe, o que vai sair da tua boca, Salmo 139, verso 4, então você tem valor, o mundo, o mundo hoje rotula, as pessoas de valor, quem é bonito, quem é magro, quem é sarado, quem é lindo, quem é, ocupa a posição de honra, quem, pessoas, que falam bem, pessoas articuladas, são valorizadas, tem um monte de gente aí, bajulando, mas Jesus, ele, amou a todos, e estava no meio dos doentes, no meio dos oprimidos, no meio da prostituta, no meio do ladrão, Zaqueu, vou na sua casa, Zaqueu, se identificou, pulou da árvore, rapidinho, recebeu Jesus, preparou um banquete, e Zaqueu estava esperando, agora Jesus vai dar uma pancada, Jesus vai dar uma paulada na minha cabeça, mas Jesus não falou nada, Jesus não repreendeu a Zaqueu, e na metade da festa, Zaqueu se levanta, e diz assim, Senhor, as pessoas que eu defraudei, eu vou restituir quatro vezes mais, mas hoje eu decido, dar metade dos meus bens aos pobres, e Jesus se levanta da mesa e diz, hoje chegou salvação nesta casa, porque esse é filho de Abraão, ele estava perdido, e foi encontrado, glória a Deus, irmãos, olhe para as pessoas, mas não rotule, esse não tem jeito, esse, irmãos, vai ter muita surpresa lá no céu, como disse, John Wesley, pessoas que eu acharia que estariam, não estarão, e pessoas que eu acharia que estariam, não estarão, ou pessoas que eu acharia que estariam, não estarão, e eu estarei lá, irmãos, a Bíblia fala que havia um ladrão lá na cruz, um salteador, um criminoso, e aquele homem, estava morrendo, porque ele, seu currículo, tudo aquilo que ele fez, levou ele à cruz, e ele, foi impactado, com Jesus, porque Jesus no auge, no auge da dor, olha aí a humildade, sou manso e humilde de coração, e Jesus no auge do sofrimento, disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, perdoa-lhes, e aquele ladrão lá na cruz, salteador, aquele criminoso, foi tão impactado, que ele faz um pedido ousado, Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor entrar no teu reino, e Jesus olhou, manso, humilde de coração, como diz a palavra do Senhor, disse, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso, irmãos, não teve tempo para dar o seu dízimo, não teve tempo para batizar, pelas, somos salvos, é pela fé, pela fé, pela fé, irmãos, o cara estava na beira da morte, o cara estava sentenciado a morte, mas todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, e nós vamos encontrar, esse homem lá, lá na glória, e vamos dizer, puxa, você foi salvo pelo gongo, hein? Esse é o nosso Senhor Jesus, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, então eu vejo aqui, a terceira verdade aqui, não vou impor a vocês nada, que seja pesado ou difícil, então nós vemos, o mundo exige alvos inatingíveis, inatingíveis, você vê a mídia, você vê a televisão, impõe alvos inatingíveis, mas Jesus, o que Ele pede, não é pesado, ande na palavra, obedeça a palavra, porque você vai ser abençoado, andando nos princípios, então, as coisas de Deus, não são pesadas, pesadas, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, que mandamento maravilhoso, quem ama, cumpre os mandamentos de Deus, Deus é amor, se Deus é amor, a essência de Deus é amor, se Deus de amor, habita em você, você vai expressar amor, na vida das pessoas, irmãos, os discípulos, quando eles, andavam com Jesus, eles estavam preocupados, quem vai sentar direita, esquerda, vai reinar com Jesus, quem vai ser o primeiro ministro, quem vai ser o tesoureiro, quem vai ser, eles estavam pensando, em posição humana, na terra, eles estavam pensando, em glamour, em honra, humana, e Jesus deixou bem claro, eu vou morrer, lá na cruz, eu venho para trazer salvação, redenção, e a Bíblia fala, em João, 6, 66, 70 discípulos, começou a espanar, porque ele começou, a deixar bem claro, quem não comer a minha carne, quem não beber meu sangue, não tem parte comigo, significa, quem não incorporar, o evangelho da cruz, quem não incorporar, para valer, não tem parte comigo, não tem como, você está com o pé na igreja, o pé no mundo, você tem que ser de Jesus, e você tem que deixar, ele expressar, o propósito, que ele tem na sua vida, então nós não podemos, ter no nosso coração, compartimento, aqui, eu, tenho meus pecados, de estimação, aqui, eu faço, algumas coisas, que eu gosto, irmãos, entrega teu caminho Senhor, entrega tua vida, incondicionalmente, e deixa Deus, fazer de você, um instrumento poderoso, na terra, porque a Bíblia fala, que o Senhor, te comissionou, para que você vá, e manifeste o reino de Deus, a glória de Deus, o propósito de Deus, então, você não pode ter nada, o coração preso, nas coisas da terra, os discípulos, quando foram cheios, do Espírito Santo, agora eles tinham, a visão do reino, irmãos, na hora, de eles serem martirizados, como, o próprio, apóstolo Pedro, ele falou, eu não quero morrer, como o meu mestre morreu, eu quero morrer, de cabeça para baixo, segundo, um historiador, chamado Flávio José, fala assim, que Pedro morreu, crucificado, de cabeça para baixo, mas ele, morreu com tanta alegria, ele louvava a Deus, pelo privilégio, de morrer, por amor, ao Senhor Jesus, irmãos, como disse Paulo, para mim, viver é Cristo, morrer, é lucro, quem tem Jesus, tem, tem tudo, tem uma vida com propósito, tem uma identidade, eu sou filho de Deus, você tem segurança, e você tem amor, e não vai faltar nada, o pão de cada dia, não vai faltar, esse evangelho triunfalista, venha para Jesus, você vai ficar rico, venha para Jesus, você não vai ter problema, irmãos, você vai ter problema, mas você vai ter um Deus, que vai te ajudar, um Deus, que vai levantar você, e vai te dar força, para você orar, para você, ser um guerreiro, como os discípulos, se tornaram, homens poderosos, homens simples, iletrados, alcançaram o mundo, porque eles tinham foco, o reino de Deus, almas, eu fui chamado, para ganhar almas, eu fui chamado, para ser servo do Senhor, e aqueles homens, cumpriram o seu papel, e todos foram martirizados, o único que não morreu, foi João, morreu na velhice, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, então eu vejo aqui, amados, uma ilustração interessante, uma mulher, que foi pego em flagrante adultério, e os religiosos, ó mestre, segundo a lei, essa mulher, tem que ser apedrejada, o que você me diz? E eles sabiam, que Jesus, ficaria numa situação, que não, tinha escapatória, e eles queriam, envergonhar Jesus, ou também, apedrejar Jesus, se ele desse, uma resposta errada, e Jesus diz, para aqueles, religiosos, quem não tiver, nenhum pecado, que seja o primeiro, a jogar pedra, contra essa mulher, e desde os, os mais velhos, os mais jovens, começar a jogar as pedras, no chão, e for embora, e Jesus fala, para aquela mulher, que estava, esperando ser apedrejada, ser morta, porque ela foi pego, em flagrante adultério, segundo a lei, seria apedrejada, e Jesus diz, mulher, onde estão, os teus acusadores? E aquela mulher, olhou para Jesus, o único, que podia apedrejar, Jesus diz assim, mulher, eu não te condeno, mas vá em paz, e não peques mais, o amor de Deus, é tão grande, se aquela mulher, era uma prostituta, tinha demônio, da prostituição, aquela mulher, foi livre, porque o amor de Deus, é poderoso, irmãos, assim como eu falo, uma pessoa, que é viciada, na cocaína, ou no álcool, é tão forte, a dependência, mas quando a pessoa, se apropria, do poder, do amor de Deus, essa pessoa, é livre, desta cadeia espiritual, se o filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, e Jesus, veio para nos dar, vida e vida, com abundância, Ele é pai, se você, que é pai e mãe, se você, vê teu filho, nas drogas, teu filho, na prostituição, ou teus filhos, na dependência, da cocaína, você fica, chocada, chocado, você fica, desesperado, assim, Deus olha para nós, e vê, quantas pessoas, escravos de Satanás, e Satanás, ridiculariza Deus, dizendo, olha o teu filho aí, eu estou, fazendo dele, um escravo, mas quando você, diz Senhor, eu venho até ti, vinde a mim, em todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos alivarei, eu tiro o fardo pesado, eu dou o meu fardo, que é leve e suave, e te faço, um ganhador de almas, e te faço, um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, te faço, um discípulo do Senhor Jesus, glória a Deus, só o poder, de Jesus, que pode transformar, o pecador, num discípulo, num profeta, numa profeta, numa profetisa, numa pessoa, cheia da glória de Deus, não vou impor a vocês, nada que seja pesado, difícil, o jugo de Jesus, é leve, e é suave, João 8, 7, insistiu na pergunta, aquele que dentre vós, não tem nenhum pecado, que seja o primeiro, a tirar a pedra, a esta mulher, não havia um, justo, só Jesus, então meus irmãos, cuidado com a sua boca, cuidado com o julgamento, essa palavra é para mim, aquela pessoa, que as pessoas rotulam, esse aí não tem salvação, tem, Jesus amou, essa, esse pecador, Jesus amou, esse traficante, Jesus amou, essa prostituta, Jesus amou, esse criminoso, Jesus amou, esse político corrupto, nós temos que orar, para que encontre, o amor de Deus, que essa pessoa, tem um encontro, com o amor de Deus, porque Deus transforma, ele pega uma pedra bruta, e faz, um diamante, somente o Senhor, pode fazer, eu não sei, como você foi no passado, talvez você foi, uma pessoa, muito difícil, mas você, foi alcançado por Jesus, e olha o que ele tem feito, na tua vida, ele tem mudado, a tua vida, ele, o Senhor Jesus, ele mata os filhotes, da carne, inveja, ódio, raiva, crítica, ciúmes, o fogo queima, tudo que é palha, e é, gerado em nós, no sofrimento, nas dores, nas adversidades, da vida cristã, é gerado em nós, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai parecer, vai se parecer com o papai, mais você vai ter a cara do Senhor Jesus, mais você vai, fazer aquilo que Jesus faz, você vai expressar, a vontade dele, por isso amados, vinde até mim, não fuja de Deus, o pecado é bom, mas o salário do pecado, é a morte, o pecado traz consequências, o mundo, oferece, ilusão, se o diabo levou, se Jesus lá no monte, foi tentado, por Satanás, Jesus estava em consagração, o próprio filho de Deus, e ele fala assim, tu és o filho de Deus, faça o que essas pedras se tornem pães, eu te darei todos os reinos da terra, te darei todo o poder, eu te darei tudo, se você se prostrar, me adorares, e Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus venceu com a palavra, venceu com renúncia, irmãos, não deslugar o diabo, esse convite, é de Jesus, vem até ele, e não abra mão dele, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, amém? Amém?